Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, nós atualizamos todas as aulas de informática, pegamos todos os conceitos e todas as questões que eles estão mais cobrando. Tudo bem? Então, vamos começar a entender o que foi atualizado no conteúdo de informática. Toda a parte de hardware, todo o conceito de software, todos os tipos de software e seus respectivos licenciamentos. Bom, para que você consiga entender sobre essa atualização, você tem que responder essa pergunta para mim, gente. O que é um computador? Muitas pessoas utilizam o computador, mas não sabem para que ele funciona. E o concurso público, as bancas, eles cobram o seguinte, não é só utilizar um sistema, não é só utilizar a máquina. Você precisa compreender para que serve essa máquina. E para você entender o que é computador, eu vou dar uma aula de português para vocês. O computador, todo mundo sabe que é uma máquina. Até então, tudo tranquilo, não é, professor? Mas, três verbinhos básicos, aula de português. Essa máquina, ela precisa processar a informação, porque você manda na máquina, não é ela que manda em você. Então, a máquina processa, uma vez que processou o que você quer, ela tem que executar. Uma vez que você executou a instrução, ela vai ter que armazenar. Então, a gente sabe o quê? Que o computador é uma máquina que processa, executa e armazena informações. Simples assim. Outra coisa, Smart TV, também é um computador. Tem que processar, executar e armazenar. Smartphone, tablet, desktop, notebook, ultrabooks. Todos esses respectivos dispositivos são máquinas que fazem a mesma função. Tudo bem? Bom, já sabemos então o que é computador. Eu preciso saber como se dá o teu funcionamento. Para que uma máquina funcione, gente, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do hardware e eu preciso do software. Ah, professor, mas o que seria hardware? Hardware nada mais é do que toda a parte física, gente. O que seria a parte física? É tudo que você pode tocar. Por exemplo, esse passador de slide que eu estou acabando de segurar é um hardware. Porque eu posso ver, eu posso tocar. Ah, e o que seria software, professor? Software nada mais é do que a parte lógica. Ah, como assim a parte lógica? Simples, esse PowerPoint que está sendo apresentado para vocês, ele é um software. Eu posso ver, mas eu não posso abraçar, eu não posso tocar no PowerPoint. Certo? Então, essa é a primeira definição que você precisa saber. Para que o computador funcione, eu preciso tanto do hardware quanto do software. Ah, ficou confuso ainda? Simples, pegue teu corpo humano. A informática tem pessoas que não gostam. Infelizmente, você gostando ou não, você vai ter que se acostumar. Porque todo e qualquer concurso, independente seja de carreiras policiais, carreiras fiscais, carreiras bancárias, carreiras de tribunais, vai ter informática. No mínimo, cinco questões. Certo? Então, você precisa aprender. Como que eu aprendo se eu não gosto, professor? Simples, faça uma analogia com o teu mundo real. Ah, o hardware seria o que no meu mundo real? Professor, simples, os seus membros, os seus braços. Eu posso ver o meu braço, eu posso tocar. Então, você vai decorar. Braço, hardware. O teu pensamento, você sabe que existe. Mas você consegue abraçar o teu pensamento? Não. Então, o teu pensamento, você vai anotar que seria o software. E assim vai ficar muito mais fácil a tua vida. Hardware, meus braços. Software, meu pensamento. Bom, se fosse fácil assim, vocês não estariam estudando. Agora, a gente precisa aprofundar mais as coisas. Quando eu falo de hardware, que seria toda a parte física do computador, eu preciso saber quais são os hardwares que são essenciais para que o computador funcione. Ah, mas por que eu preciso saber disso, professor? Não é informática básica, mas os concursos, ele parte da ideia do seguinte. Caso você seja alocado, por exemplo, na polícia civil, numa cidade interiorana, que fica muito longe da capital. De modo que a equipe de suporte, a equipe de TI, não está muito rápido para te dar qualquer tipo de assistência. Eles partem do princípio que o cara que entra no concurso público precisa identificar possíveis erros, precisa identificar também o que eu preciso fazer para tentar solucionar esse problema, o que eu posso agilizar no atendimento do suporte. Então, é isso que eles cobram das bancas. Então, por isso, você precisa entender como que funciona o computador internamente. E o computador, para funcionar internamente, precisa desses componentes. Placa-mãe, processador, o cooler do processador, memória RAM, fonte, HD e gabinete. A primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça, pelo amor de Deus, é que essa caixa preta não se chama CPU. Essa caixa preta se chama gabinete. Sempre eles fazem comparação para verificar se você realmente estudou ou não. Então, os concursos, ele fala o seguinte, ele pode te dar uma imagem e fala o seguinte, essa respectiva imagem faz referência a que tipo de equipamento? CPU ou gabinete? Normalmente, a pessoa que não estudou vai marcar que isso aqui é um CPU. E isso não é verdadeiro. Isso aqui se chama gabinete. E eu já sei que isso é um gabinete e ele também pode te perguntar, gente, para que serve o gabinete? O gabinete serve para alocar. Ah, professor, o que é alocar? Conectar todos esses componentes aqui. Então, ele serve para conectar e gerenciar a parte térmica também. Como que se dá essa parte térmica? A parte térmica é o seguinte, imagine você trabalhando no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, com ar-condicionado. Você vai produzir mais. E se eu tirar esse ar-condicionado? Você vai até produzir, mas não vai ser tanto. Agora, imagine só que eu pegue você e coloque na avenida, por exemplo, a avenida principal de Cuiabá. Cuiabá, para quem não sabe, é uma cidade muito quente. No sol, das 15 horas. Vai estar em torno aí de 40, 42 graus na sombra. Você vai conseguir produzir? Você pode até conseguir produzir. Só que eu garanto para você, não vai ser a mesma forma que se você estivesse trabalhando em uma sala ambiente, 16 graus, certo? Na sombra. Então, o que eu quero falar para vocês a partir disso? Que o gabinete, gente, ele serve também para refrigerar. Então, se cair no concurso, qual é a função do gabinete? Primeiro, alocar todos os periféricos internos. Segunda opção, fazer o gerenciamento térmico. Ah, mas como que ele faz gerenciamento térmico? Quanto maior o número de coolers, mais ventilado vai estar lá dentro. Consequentemente, os dispositivos vão trabalhar melhor. Tudo bem? Então, matamos já o que seria gabinete. Agora, nós iremos abordar sobre as questões dos outros periféricos. Vamos começar por placa-mãe. Professor, qual é a função da placa-mãe? Para você entender disso, se você que está me vendo aí, está namorando, está casado, está apaixonado, você vai colocar que a placa-mãe é o teu coração. Como assim o teu coração, professor? Bom, o seu coração, além de sofrer, se você estiver apaixonado, ele tem a função de distribuir. Distribuir o quê? O sangue. Só que a placa-mãe não tem a função de distribuir sangue, ela tem a função de distribuir informação. Então, se você não gosta de placa-mãe e não sabe, acha um termo muito técnico, grava como coração. A placa-mãe é o coração do computador. Por quê? Ela distribui toda a informação por todos os outros componentes. Quer dizer, então, que se a placa-mãe parar de funcionar, o computador para? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Se o seu coração parar, o que acontece contigo? Você para de funcionar também. Então, sabemos para que serve a placa-mãe. Vamos para o próximo. Processador. E aí, o processador também pode ser chamado de CPU. O que seria CPU, professor João Kleber? Unidade Central de Processamento. Para que serve o processador? Vou fazer uma analogia para que você consiga compreender também. Bom, você trabalha em uma empresa, né? Normalmente, você tem o chefe. O chefe, ele faz as suas funções? Não. O chefe, ele manda. Então, o processador, você vai anotar na tua provinha aí, que ele é o chefe. Por que ele é o chefe? Porque ele manda. Tá? E tem um ditado que eu acho bem interessante. Alguém manda e alguém tem que obedecer. Correto? Então, eu sempre utilizo esse ditado, porque facilita muito o entendimento de vocês. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o processador é teu chefe, a memória RAM é você. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando você, por exemplo, quer abrir o Facebook, você passa a instrução para o processador. E o processador pega essa instrução e fala para a memória RAM. Memória RAM, abre agora o Facebook para o professor João Kleber. Então, isso se dá a todo e santo momento. Para toda e qualquer aplicação que você fizer, chega no processador e o processador manda, delega para a memória RAM executar. Professor, e qual que é a função do cooler? O cooler, a função dele, se você pegar a imagem mesmo, já dá para perceber, é refrigerar. E é refrigerar quem? O processador. Porque o processador, ele também é chamado de cérebro. Tá? Por que ele é chamado de cérebro? Porque é ele que comanda tudo. E outra coisa, se você está fazendo muitas funções, a sua cabeça não começa a pegar fogo? Imagine se eu pegar você e colocar, por exemplo, na avenida principal de Cuiabá, 42 graus. Não vai esquentar? Vai. E agora, se eu te coloco em uma sala ambiente com 16 graus na sombra, você vai trabalhar de forma mais tranquila, de forma mais produtiva. Então, por isso que tem que ter um cooler. Tudo bem? Então, já matamos a placa-mãe, já matamos o processador, já matamos o cooler, já matamos a memória e agora a gente vai para a fonte. A fonte derruba um monte de gente, assim como o gabinete. Ah, mas como assim derruba um monte de gente? Normalmente, principalmente bancas pesadas, estilo SESP, FGV, ESAF, elas costumam colocar uma questão que ela parece ser tão verdadeira, tão verdadeira que a pessoa vai e marca. Por questões de apenas, é. E como se daria essa questão de fonte? Eles vão falar o seguinte, é função da fonte de alimentação alimentar a energia do seu computador. Verdadeiro ou falso? Eu garanto para vocês que a maioria vão falar que é verdadeiro. E isso está errado. Como assim, professor? Como assim? A fonte não é para alimentar energia, ela é para converter. E eu vou até abrir um slide para explicar sobre vocês sobre isso, porque é muito importante. Converter o quê, professor? A maioria de vocês tem o hábito de deixar o carregador de celular colado na parede da casa de vocês, ou do trabalho, enfim. E você pode perceber que quando você pega na ponta, quando você pega na ponta do conector, do carregador de celular, por exemplo, você não toma choque. Mas por que você não toma choque? Porque aquele carregador, ele é uma fonte de alimentação. Ele pega a energia CA. O que é a energia CA? Corrente alternada. E transforma em CC. E CC não é odor não, tá gente? CC significa corrente contínua. Então, traduzindo para vocês, a energia da casa de vocês, do trabalho, chega a 110 ou 220. Passa pela fonte e a fonte só manda o suficiente para o computador funcionar. Só manda 5 volts, 12 volts. E aí eu já respondo aquela questão, por que eu não tomo choque com o carregador? Porque chega a 110 e o carregador só transforma em 5 volts. E 5 volts é algo irrisório para o teu corpo humano. Então, já sabemos que a fonte de alimentação não é para alimentar a energia. É para converter. No ano passado, em 2017, caiu muito o seguinte. É função alimentar. Se dá uma descarga elétrica, a fonte permanece ligada ao computador. Não, gente. Ela só converte. Se acabou a energia, por exemplo, da empresa de Mato Grosso, a Energiza, não vai funcionar o teu computador. Por quê? Ela só converte. Como que ela vai converter alguma coisa se não tem energia passando? Não tem como, correto? Quem faz, e eu vou até colocar um amparato aqui. Quem faz a função de alimentar a energia quando se não tem energia, é um equipamento chamado de no-brake. Tudo bem? Qual que é a função do no-brake? Dependendo da sua bateria, ele consegue rodar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. É como se fosse uma bateria reserva, tá? Mas a fonte de alimentação, em hipótese alguma, faz a função do no-brake. Tudo bem? Se na banca cobrar que ela alimenta, que ela permite, em caso de queda de energia, o funcionamento do computador, você vai marcar com toda certeza falso. Porque a função dela é somente converter corrente alternada para corrente contínua. Tudo bem? Bom, passei um pouquinho a mais, né? Matamos então a fonte, matamos a memória RAM, matamos o cooler, processador, placa-mãe, e agora a gente vai para o último, se não um dos mais importantes também, o HD. O HD é o acrônimo, que significa abreviatura, de hard disk. Pode cair também em português, tá gente? Que seria disco rígido. Eu pego a informação, distribuo a informação, processo a informação, executo a informação e armazeno, 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 né? Essa informação. Então a função do HD é armazenar. Tudo bem? A função do HD é armazenar. Então isso seria os conceitos básicos quando se trata do funcionamento do computador. Agora eu irei abordar algumas coisas que caem mais avançados. Então se você não entendeu essa parte, dá um pause, retorne, entenda, porque isso vai facilitar demais a sua vida. Tudo bem? Vamos fazer um resumo básico aqui. O computador é uma máquina que processa, executa e armazena informações. Ele é composto por seis componentes. Quais são os componentes? Gabinete. Qual a função do gabinete? Alocar e conectar todos os periféricos. Uma coisa interessante também, que pode se cair em concurso. Existem dois tipos de gabinete. Quais são os dois tipos? Torre, que seria aquele gabinete que fica em pé. Ou desktop, aquele que seria na parte horizontal. Normalmente as pessoas compram mais os gabinetes desktop por questão de estética, para colocar o monitor em cima. Uma coisa interessante também, tem um dispositivo novo chamado All-in-One. Professor, para que serve o All-in-One? Tudo em um. Como que funciona esse computador, na verdade? Ele é um gabinete, que dentro do gabinete já é o monitor. Então, é uma estrutura, na verdade, uma estrutura que possui tudo. Ele tem o gabinete e o monitor em uma só estrutura. Então, esse tipo de gabinete pode ser chamado de All-in-One. Tudo bem? Então, matamos a parte básica de gabinete. E aí a gente vai para a placa-mãe. Placa-mãe, aprofundando para questões de concurso público, pode perguntar duas coisas. O que seria uma placa-mãe on-board? E o que seria uma placa-mãe off-board? Placas-mães on-board são as placas que são todas integradas. Como assim, professor? Tudo que você compra é o computador. Não precisa ir comprando peça por peça, peça por peça. E esse é um fator que fez o computador ficar mais barato. Se você pegar 10 anos atrás, o custo do computador era uma fortuna. Tanto é que quem tinha computador era considerado rico. Por quê? Porque a maioria dos computadores eram off-board. Eu comprava a placa-mãe, depois eu comprava a placa de vídeo, depois eu comprava a placa de rede e assim por diante. No concurso, ele vai te perguntar qual é a melhor. E a melhor é a off-board. Só que tem um porém. Tudo que é bom é caro. Tudo que é bom é caro. A on-board é lenta, só que ela tem um porém. Ela é barata. Ela é barata. Então, placa-mãe, eu preciso saber que é o coração. O que seria o coração? É a responsabilidade para distribuir toda a informação. Pode-se cobrar também a questão do tipo de placa-mãe que você trabalha. Se for tudo integrado, que é um exemplo dessa placa aqui, ela é toda soldada. Essa placa é chamada de on-board. Essa placa é boa? Não. Mas ela é barata. Se eu tiver que comprar a placa e comprar os slots de expansão, que seria o que slot de expansão? As placas respectivas. Ela é off-board. Ela é boa? Sim. Só que ela é mais cara. Tudo bem? E aí, vamos agora para processador parte avançada. Nós temos duas famílias de processadores hoje, atualmente. Nós temos... Deixa eu colocar aqui em branco. Nós temos a AMD e nós temos a Intel. São os fabricantes. O que eu preciso saber, professor, para concurso público? Se a placa-mãe do seu computador for AMD, só vai aceitar processadores AMD. Se a sua placa-mãe for Intel, só vai aceitar processadores Intel. Então, pode cair o seguinte no concurso. Sabendo que a placa-mãe que foi comprada por você é destinada a processadores Intel. É possível também colocar um processador AMD, você vai marcar falso. Mas como que eu posso entender de forma análoga, para ficar mais fácil na hora do concurso? Simples. Você não entende de processador, mas você entende de carro. Imagine só, você pegar o motor do Corolla e colocar na estrutura do Civic. Vai funcionar? Não. Porque uma fabricante é a Toyota e a outra fabricante é a Honda. Então, são incompatíveis. Tudo bem? São incompatíveis. Então, quando fala sobre processador, eu tenho que saber que existem duas famílias. Nós temos a Intel e nós temos a AMD. Uma coisa também bem interessante que eu posso alentar na parte de processador, gente, é o seguinte, quando se trata de processador, eu tenho que saber também a unidade de medida. Professor, o que seria isso? Unidade de medida? Nada mais é você perguntar o seguinte, como que eu meço a velocidade do processador? E toda vez que tiver a palavra GHZ, está falando sobre velocidade. Então, o processador é medido em hertz. Ele é medido em hertz. Então, se tiver lá na pronúncia, como caiu na questão da OFMT no ano passado, é, dado a seguinte informação, processador I3, na verdade ele não falou processador, ele falou o seguinte, I3 2.0 GHZ. Aí ele perguntou, através dessa característica, que dispositivo está sendo citado na questão? Aí colocou lá, HD, memória RAM, processador e gabinete. Quando falou o modelo e falou a palavrinha GHZ, isso aqui é um processador Intel, então está corretíssimo, porque ele falou a velocidade. Ele trabalha na frequência de 2.0 GHz. Então, processadores Intel e AMD, a unidade de medida, hertz. Toda vez que tiver GHZ, estou falando de velocidade. E quem tem velocidade no computador é um dispositivo chamado processador. Tudo bem? Então, é isso que se trata quando se fala de coisas básicas, ou, perdão, coisas avançadas sobre processador. Coisas básicas sobre cooler. Eu vou até trazer a imagem para facilitar a tua vida. E vou trazer também uma questão que caiu. Inclusive foi na defensoria pública. Quando você pensa que as bancas não podem complicar, infelizmente... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo a essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia. Super competitivo. Nós temos diversos cargos. Temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos. Assistente em administração. Técnico de assuntos educacionais. Assistente aos alunos. Técnico em contabilidade. Contabilidade. Cursos completos. Cursos muito competitivos. É muito simples. É só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAC Concursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAC Concursos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.